Quando o assunto é jiu-jitsu, Criciúma é destaque mundial. Agora em junho, dois atletas da Fundação Municipal de Esportes da cidade participaram de uma competição no Cazaquistão e garantiram o primeiro lugar nessa primeira etapa da disputa. E para conquistar o pódio, a dedicação e o empenho dos lutadores foram essenciais. A minha faixa preta, aos meus alunos lá, o jiu-jitsu é muito especial. Eu sou o quinto faixa preta da minha família, então eu sou uma segunda geração de faixas pretas. Eu tenho quatro tios, faixas pretas jiu-jitsu, então eu sou o quinto, né? É uma coisa que vem de família, eu posso dizer que está no meu DNA. Foco, dedicação e muita paixão. Paixão pelo jiu-jitsu e determinação, que sempre foi uma certeza na vida do Patrick. Desde que descobriu o esporte, ele já sabia que queria se tornar um atleta profissional. Eu sempre mentalizei isso, eu sempre falei, hoje eu converso com alguns faixas brancas, eu falo assim, tu te vê faixa preta? Não, tu tem que te ver faixa preta, porque o dia que eu pisei no tatame, eu sabia que ia ser um faixa preta de Muay Thai e eu sabia que ia ser um faixa preta de jiu-jitsu. E eu sempre quis competir. Com três meses de treino e treinando muito, eu já competi, já ganhei categoria, já ganhei absoluto. E sempre gostei muito, amo competir, amo me testar, amo ganhar medalha, o clima da competição. Empenho semelhante na vida do Henrique. O atleta começou a treinar jiu-jitsu com 10 anos de idade. E depois de mais de 15 anos lutando, ele conquistou o título de campeão brasileiro, pan-americano e mundial da categoria. O jiu-jitsu fez parte de toda a formação do meu caráter como cidadão, né? Então, o jiu-jitsu faz parte de mim. Eu não posso dizer que ele é simplesmente uma arte marcial. Ele faz parte de mim hoje, sabe? Tudo que a arte marcial agregou na minha vida é imensurável, né? Hoje eu tenho ele como minha profissão, mas, sobretudo, eu acredito que esse contato com os valores e os princípios da arte marcial foram muito importantes para a minha formação como homem mesmo. E para chegar tão longe no esporte, não existe segredo. Mas existe uma fórmula. Disciplina, respeito e hierarquia. Então, isso dentro do tatame e levar esse estilo de vida para fora do tatame. Os atletas criciumenses participaram de um campeonato no Cazaquistão e garantiram o primeiro lugar conquistando uma vaga na final que acontece em dezembro. Eu poderia te falar que antes, Criciúma era uma cidade que tinha uma importância muito grande no cenário estadual e nacional do jiu-jitsu. Hoje é uma cidade que tem uma importância no cenário mundial. No tatame, treinos constantes. E fora dele, muito foco e responsabilidade. A rotina de um atleta profissional tem muitos desafios. E as medalhas transmitem um pouco da trajetória de tantas conquistas. Eu nunca soube explicar exatamente. Mas mesmo estando dentro do Muay Thai, ainda eu falava, tem algo diferente. Eu não sei. O Muay Thai sempre teve muito mais adeptos. Mas, porém, uma rotatividade muito maior. Então, no jiu-jitsu, você vê menos pessoas, mas por um período longo. Então, é natural você pegar um vínculo maior, se tornar mais família. Não é? Não é? Não é? Não é? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma